Ela nasceu aqui nos quintais do Paraná, mais especificamente em Pitanga. Hoje habita os ares de São Paulo. Eu tenho o prazer de chamar a cantora Eliane Bastos. Nasce mais linda, a noite tem mais estrelas, no canto nasce mais flor. Onde ela mora, a vida é bem mais bonita, pois lá não existe tristeza. Onde ela mora, minhas mágoas passam longe. Solidão de mim se esconde, que vontade de viver. Onde ela mora, o carinho é bem maior. Pelo amor que existe em nós, só não deixa ele morrer. Onde ela mora, o carinho é bem maior. Mas sem você, o lugar fica tão triste. O lugar já não existe e as flores vão morrer. E eu sem você vou sumir com o luar. Vou sofrer, eu vou chorar. De saudade de você. De saudade de você. Saudade de você. Salve, salve, Eliane Bastos. Tudo bem, querida? Tudo, tudo me faz. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, minha. Super bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Bem, minha querida. Você é a nossa, mas agora está lá em São Paulo. Como é que é? Está nesse vai e vem? Como é que é isso? Ah, eu creio que a gente está para o mundo. Quem está na música, Lídia, você sabe disso. A gente nasce naquele lugar, na terrinha da gente e depois para o mundo. Então, Curitiba, São Paulo, minha Pitanga de coração, a gente está sempre fazendo esse rodízio. Tem parentes lá ainda em Pitanga? Meus pais moram lá. Os pais estão lá. O pessoal está assistindo agora, então... Com certeza. Super ligado. Os vizinhos, toda aquela coisa de interior, assim, avisa lá, avisa lá. E eles fiéis. Olha, Eliane, você, assim como Suzy, que já esteve no nosso primeiro bloco, né? Lindo, maravilhosa. Assim como todas e outras grandes cantoras de Curitiba, tem feito, assim, do nosso cenário, vamos dizer, um ambiente particular, parece que para as cantoras, né? E você acha que dá para viver de música nesse cenário musical, hoje de Curitiba ou mesmo lá em São Paulo? Como é que está isso? Olha, é uma pergunta que a gente, olha, faz, o quê? Uns 20 anos de carreira, mais ou menos. E essa pergunta ainda está pairando no ar e eu acredito que não vai sair por algum tempo. A gente dribla várias situações, né? Mas é possível, sim, Lídia. É possível. Tem sempre uma forcinha aqui dentro que a gente está buscando, né? Óbvio que não só de bares, não só de eventos, né? A gente tem que estar, onde a música pede a gente tem que estar indo. Com oficinas, que é a parte, aí que é um trabalho paralelo que eu, no caso, desenvolvo em função da pedagogia, né? Pois é. Aí eu acho que sim, com música sempre, né? É bem isso que eu queria perguntar, conta para o pessoal de casa ali. Você é pedagoga e aí essa pergunta não podia faltar. Como é que se vê esse momento de ensino obrigatório de música nas escolas? Maravilhoso, mesmo porque nós temos a honra de dizer que o Paraná fez diferença lá nas reuniões das câmaras setoriais. Nós estivemos presentes, sim. Eu estive presente na reunião de formação, né? E me parece que agora, a partir desse semestre, já vai estar em vigor. Não sei se, na prática, isso já vai acontecer, né? Mas nunca deveria ter saído. Algo que está no interior de cada um, de cada pessoa, deveria fazer parte sempre. Pena que tem de ser obrigatório, deveria fazer parte inerente. Espontaneamente obrigatório é difícil, mas seria legal, né? Eu vejo maravilhoso. Como pedagoga, do lado de intérprete, de música, eu acho que veio na hora certíssima. Eliane, dois CDs gravados. O Além de Mim e Toda Essência. Está saindo o terceiro já? Terceiro, terceiro é um EPzinho. Tem menos música, mas tem composições minhas também, que eu já começo a usar um pouquinho nesse lado, né? O Doa Essência já tem o Blues, que é meu, né? É parceria. E de volta pra casa tem mais duas composições minhas também, parceria, né? A gente procurando inovar e investir um pouquinho também naquilo que Deus empresta pra gente, que dá pra gente. Vamos fazer mais uma, então? Bora lá. Que tal aqui, ó? Estou com a chamada aqui. Não dá pra não amar. Que é de quem? Raimundo Rolim e Michel Butnari. Vamos lá. O interessante dessa música, Michel, não é brasileiro, mas encantado pelo nosso ritmo, o baião e tudo mais. Então, eu gravei pensando muito nele, como é que é o sentimento de um francês, né? De fazer um baião, de ousar nesse nosso ritmo. E vamos ver o que... E o Raimundo que já esteve aqui. Ah, beleza. Assistiu, né? Com certeza. Vamos lá, não dá pra não amar. Não dá pra não amar. Nem mesmo eu acredito no que aconteceu Por conta do destino você apareceu Talvez seja a promessa de total adoração E tão logo amanheça sei que até o meu coração Não dá, não dá, não dá pra não amar Assim que é bom, é bom pra namorar Que me afaguem os seus olhos, fontes de inspiração E me cerquem os seus braços, aconchego e proteção E mesmo eu acredito no que aconteceu Por conta do destino você apareceu Talvez seja a promessa de total adoração E tão logo amanheça sei que até o meu coração Não dá, não dá, não dá pra não amar Assim que é bom, é bom pra namorar Não dá, não dá, não dá pra não amar Assim que é bom, é bom pra namorar Não dá, não dá, não dá, não dá pra não amar Assim que é bom, é bom pra namorar Não dá, não dá pra não amar Assim que é bom, é bom pra namorar Não dá mesmo, Eliane? Não. Sem amor essa vida realmente não teria tanta graça, não é verdade? E a coisa bem do nosso Raí, né? É verdade, isso aí. Vocês conhecem há bastante tempo? Há bastante tempo. Esse CD já tem toda a essência, né? Essa música faz parte. Já faz uns cinco anos, seis anos mais ou menos. Então acho que um pouquinho antes disso, acho que uns oito anos que eu conheço. Algum projeto especial em São Paulo, lá, Eliane? Sim, a gente está fazendo parte na parte educativa, né? Parte pedagógica. A gente foi convidado a fazer oficinas pedagógicas para professores da rede estadual de ensino. Então assim, na divisão centro-oeste, que é a minha região ali centro-oeste, a gente está tendo a oportunidade de, até dezembro agora, contar um pouquinho sobre a importância da música. E shows que a gente está fazendo, divulgando. Como São Paulo não teve a oportunidade ainda, eu estou levando os três trabalhos, mesclando num show só as músicas dos três CDs. E graças a Deus está sendo bem ouvido, enfim, bem recebido. Temos duas músicas na USP, na Universidade. Olha aqui, na rádio da USP. Isso, fazendo parte da programação, né? Olha que bacana. Uma tendência de ir entrando. A gente vai ocupando os espaços. As referências da cantora Eliane, quem ouviu, quem gosta de ouvir. Elisa Regina não pode faltar. Suzy Franco não pode faltar. Opa, Suzy. Tal do trio não pode faltar. São mulheres maravilhosas, né? Da época da gente, assim. A Clara Nunes, maravilha de palco, não tem como. Não tem como não ter amado, é o que a gente acompanhou, né? Enfim, eu procuro trazer, para a minha interpretação, aquilo que toca, né? E essas realmente são grandes referências, grandes referências mesmo. Leane, para deixar o pessoal de casa aí, contatos, de telefone, e-mail para shows com Eliane Bastos. É o seguinte, é 011-8658-6010. É o mais prático, né? E um e-mail para contato? É eliane, arroba, elianebastos.com.br Ok. Eliane, fiquei muitíssimo feliz, né? Com a tua vinda para cá. É um prazer, a gente se vivia isso. E que bom que no ar, agora, com o pessoal do Terra Canção. E a gente vai tocar de Saideira o que aí? Vamos de Vioves. Que é de quem, Vioves? É do Raimundo Rolim. É um short, é uma coisa, assim, bem da terra da gente, né? Pitanga, tem muito gaúcho que foi para lá, enfim. Então, é levar para a minha raiz lá, de Vioves. Gente, vocês vão ficar com a Eliane Bastos, vão ficar aqui no meu violãozinho, para a gente terminar o Terra Canção. E olha, semana que vem a gente volta com mais sons. Aí, é com você agora, Eliane. Vamos lá. Beijão, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a vocês. Eu tô morrendo de saudade de você. Já me chorei, lamentei, perdi a vez. Deve ser dor, talvez amor, juro, não sei. É tudo junto, a sua ausência viu, fez. Hoje, fez sol, também choveu. Tocou no rádio uma canção que me doeu. Fechei os olhos e o coração gemeu. Pensei baixinho, seu amor ainda é meu. Undeira, 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 undeira. E quando eu for lhe procurar, Levo um sorriso tão bonito pra lhe dar. Não diga nada, vem devagar. Me dê um abraço pra saudade se acabar. Eu tô morrendo de saudade de você. Já me chorei, lamentei, perdi a vez. Deve ser dor, talvez amor, juro, não sei. É tudo junto, a sua ausência viu, fez. Hoje fez sol, também choveu. Tocou no rádio uma canção que me doeu. Fechei os olhos e o coração gemeu. Pensei baixinho, seu amor ainda é meu. Undeira, 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 undeira. E quando eu for lhe procurar, levo um sorriso tão bonito pra lhe dar. Não diga nada, vem devagar. Me dê um abraço pra saudade se acabar. Da-da-da-da-da-da-da-da-da